E aí pessoal, para quem não me conhece, se chama Diego, eu vivo em Moçambique, concretamente na cidade do Dono. Vamos amigos, no vídeo de hoje estou aqui para poder te mostrar como é o Jardim Zoológico de Curitiba, onde o nosso irmão Joselino vai estar também nos mostrando toda a sua experiência tirada por lá. Se interessou pelo vídeo, te convido neste momento para deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações. Já fizeste isso? Muito obrigado, então vamos aí no nosso vídeo. Olá pessoal, estamos aqui com mais um vídeo do nosso fenômeno moçambicano que está aí no Brasil. Neste vídeo pessoal, vamos reagir no vídeo dele no zoológico. Ele vai poder se espantar como os animais são tratados aí no Brasil. Já se interessou, acompanhe esse vídeo até o final que você vai entender tudo o que tenho a dizer também sobre este amor que o Brasil dá ao animal. Então, vamos! Estamos aqui quase na entrada do zoológico e aqui já nós podemos observar aqui a venda de algumas coisas para crianças e tal, bonecos. Também temos este lado aqui, bastantes bonequinhos para as crianças, não é? E mais adiante é onde fica o zoológico e nós vamos vos mostrar bastantes coisas. Antes de nós prosseguirmos com o nosso vídeo, quero deixar ficar aqui que tem muitos amigos inscritos aqui no nosso canal que não acompanham o nosso Instagram. Então, para quem quiser acompanhar atualizações das cidades onde eu vou estar nos próximos dias, nas próximas semanas, é só seguir. Já vai passar aqui, arroba jose.lino.lino com dois gênios. É isso. Simbora conhecer o jardim zoológico de Curitiba! Então, um dia de sol, um dia muito bonito. Nós já podemos observar aqui as pessoas sentadas fazendo piquenique. E como em todo lugar aqui no Brasil, que não falta comida, ali já podemos observar um restaurante, acredito, com bastantes comidas daqui do Brasil. Vejam, eu estou ficando bem grande, porque, poxa, estou comendo bem, viu? E agora vamos adiante. Verdade, jose.lino está ficando bem gordo. Na verdade, você sai aqui com alguns quilos e lá já ganhaste outros quilos. Tua família está muito orada, jose.lino sabe disso. Eu também estou feliz, sabes? Estou muito feliz. Quem dera ser eu e você, entre outros mais moçambicanos, a desfrutarem desta maravilha. Vamos vos mostrar tudo aqui. Use sua visita para aprender mais e se conectar com a natureza. Aí, proibindo colheres, bebidas alcoólicas, animais, bicicletas, petinetes e similares. Esta praça marca os 30 anos do zoológico de Curitiba, que, em 1982, recebeu os animais transferidos do passeio público. Aqui já moraram bichos famosos como a chimpanzém, imperatriz, a girafa, Pacheco e o lendário jacaré do Parque Barigui. Nossa, muitos animais. Os dias do funcionamento do parque, de terça a domingo, das 10 horas, 10 a 16 horas. E este é o primeiro animal que... Uau, hein? Significa que na segunda ele não funciona. Gostaria de levar algum pessoal por lá. Tender eu conhecer também a Curitiba, né? E conhecer este parque zoológico. Acredito também que o Marcelino já visitou este parque. E estou muito feliz também por o Juscelino pensar a mesma ideia de poder conhecer lugares lindos como esses. Porque, na verdade, isso marca a diferença na nossa vida e no nosso coração, né? Nós nos encontramos aqui na entrada do Zoom de Curitiba. Chama-se Cacara. E aqui, mais uma ave chamada Urubu Rei. Rei, esse camarada aí, bem à vontade. Mais duas aves aqui, bem fofinhas. Arara, canindé e arara, piranga. Essas aves são bem bonitinhas, de cores, assim, né? Eu acho que é a minha primeira vez ver uma ave dessa, assim, ao vivo. Vejam quem está tomando um dia de sol. É o nosso amigo jacaré. Ele parece mortinho, né? Bem preguiçoso ele. Nem está se movimentando. Parece que está morto, mas está bem vivo. É só mexer ele que vai ver o que ele faz contigo. Ok, aqui temos as queixadas, que são semelhantes aos porcos do mato, não é? Legal. Estou me sentindo na África, em Moçambique. Lá no Parque Nacional da Gorongosa. E vejam quem está na minha trás. Os caras com a bunda cordirosa. São os babuínos. Um babuíno sagrado. Ele se alimenta de sementes, gramíneas, raízes, folhas, insectos, répteos e pequenos mamíferos também. Distribuição. Norte da África e Sudeste da Arábia. Estende-se para a Ásia também. E eu nunca estive em um zoológico. É a minha primeira vez. Mas não vou ficar usando aí títulos como pela primeira vez, pela primeira vez. Para não ser cansativo para vocês. Mas o que eu acho interessante dos zoológicos, os animais ficam cercados, animais de diferentes espécies. Ficam cercados em um lugar e aí já tem uma plaquinha identificando o nome do animal, de onde ele vem, que comida, ele se alimenta. Então isso eu acho muito interessante. Eu já estive no Parque Nacional da Gorongosa e também já estive em outros lugares. Só que os animais não ficam cercados, eles ficam soltos, não é? Eu acho que isso é em todos os parques. Mas é interessante estar aqui e ter essas experiências incríveis. Mais uma vez, estou me sentindo em Moçambique. Mas sim, eu quero acreditar para que eles façam isso para não se devorar. Porque quando se encontra um animal inferior a outro, aí há uma devoração. Então, todos juntos, só da mesma espécie, acredito que não há problemas. Então, se tivermos, por exemplo, como o Parque Nacional da Gorongosa, lá são naquele parque, tem leãos, tem elefantes, búfala, entre outros mais animais. Então, vamos imaginar assim, um leão encontra um coelho, vamos imaginar. É claro que o coelho vai perder, porque o leão é maior e o coelho é pequeno. Então, por isso, nestas ocasiões, como eles dividiram, às vezes eu pude evitar essas coisas. Animais da mesma espécie, vai ser difícil eles se encararem entre si, né? Como eu estou a achar. Não sei se estou erado, caso esteja aí, por favor, me corrija. Estamos bem no centro deste zoom e estamos aqui em uma casa onde temos animais empalhados. Os animais empalhados impressionam pela semeança com o animal quando vivo. No processo de empalhamento, após a morte do animal, sua pele é utilizada para recriar suas características físicas. No empalhamento, a pele do animal é aproveitada na técnica chamada taxidermia, conservando os animais para estudo e exposição. Aqui no zoológico, Curitiba, tinha uma girafa, acredito que seja a imagem dela, essa aqui. Só que ela morreu. E aqui já tem essa informação dizendo, nossa estrela Pandinha. Acho que o nome era esta. Ela já existia aqui desde 1989 até 2022. Ela venceu aqui no zoológico e conquistou o coração de todo mundo. Era a mais velha do Brasil e a quarta mais velha do mundo. Viveu por quase 33 anos. Nossa, muito tempo. Aí, cara, estás de parabéns. Um grande recorde. Até há pouco tempo eu achava muito triste essa questão de animais no zoológico. Porque eles, assim, são animais que não têm aquela liberdade. Não é como os animais que nós vemos em parques nacionais e tal. Mas eu fiquei sabendo aqui, há pouco tempo, uma informação que me foi passada. Que esses animais, eles são animais achados. Que não foram, assim, animais que as pessoas, ou seja, as pessoas foram no mar e pegaram esses animais e colocaram aqui no zoológico. São animais, assim, que estavam em uma certa situação, cativos. E levaram aí para proteger esses animais e colocaram no zoológico. Não é? Nossa! Que bom, que bom. Vejam só aquele animal grandinho, hein? Vamos aproximar aqui. Qual é o nome desse animal aqui? Ah, tá. Camelo. Nossa, um camelo branco. Nunca tinha visto um camelo. Muito grande. Um branco. E ele parece ter muitos anos de existência. Parece ser um velhinho mesmo. Vejam, hein? O nosso amigão hipopótamo entrando nas águas. Puxa, bem grande. Opa! Para além desse que entrou nas águas agora, temos mais outro aqui lá no fundo, lá no cantinho. Comendo algumas folhas aí secas. O homem já desapareceu. Nem está se movimentando a água. E ela está bem calma. Parece que ele não entrou. Vejam aí. Temos mais um camelo aqui. Bem folgado. Bem à vontade, não é? Temos aí o nosso amigão Puma. Eu só via ele e a imagem nas camisas. Cara, eu te usei muito. E agora estou te vendo ao vivo. E aí, Puma? Temos aqui este bichinho, o pavão. Ele tem uma asa bem grande. E aqui vejam esses animais aqui, bem bonitinhos, não é? O mico-leão-dourado. O faizão-dourado. É um animal que só tem na China, não é? A distribuição é em China. Tem este aqui e tem outro lá. E esses animais chamam-se Carvicapra, distribuição Índia e Nepal. O mais legal dessas experiências que estou tendo aqui no Brasil, ou seja, aqui no Zoom de Curitiba, é que estou conhecendo animais que nem em Moçambique ou mesmo no Parque Nacional da Gorongosa, onde eu fui e uma oportunidade tinha, não é? Estou vendo aqui animais que vêm da China, da Índia, Nepal e vários outros lugares. Interessante. Nesta cerca aqui temos as famosas lhama, que só tem na América do Sul. Muito bom. Estou conhecendo aqui hoje bastantes animais de diferentes lugares, que mesmo na África não tem, não é? E aqui nós podemos ver de uma forma mais nítida o pavão. E aí, amigão, não fuja não, não fuja não. Somos parceiros. Vejam só. Tem este aqui e tem um monte aqui, nesta árvore aqui. É um animal muito bonito. As cores são bem interessantes. Pessoal, quase que eu não peço para as pessoas se inscreverem aqui em nosso canal. Estou pedindo aqui para vocês se inscreverem aqui em nosso canal, deixarem o vosso like, compartilhar o vídeo para amigos e familiares. Agora estamos com mais de 750 mil subscritores. Rumo a um milhão. Ajude aí, pessoal. Batermos aí a marca de um milhão. Este bicho que vocês estão vendo chama-se tamanduá bandeira. É um animal que só existe na América Latina e ele se alimenta de formigas e cupins. E pesa em torno de 45 quilos. Pelo menos este que nós estamos vendo pesa esses quilos. Nossa, só formiga? Será que mesmo ele fica satisfeito? Já que está vivo... E aqui temos o veado pardo. É um animal que se alimenta de frutos, flores e folhas. Pesa em torno de 25 quilogramas. Ele é um animal que vem do sul do México até o norte da Argentina. Correndo em todo o Brasil. E aqui, pessoal, temos diferentes cagados de diferentes espécies, não é? Vejam só, e vivem na água. Eu nunca tinha visto um cagado que sobrevivesse na água. Achei que fosse só tartarugas, não é? E esses animais aqui chamam-se cervo. E não cervo. Cervo. Parece a mesma coisa, não é? Ah, mas é isso aí, cervo. Temos o famoso urso de óculos. O pretinho. Ele é muito preguiçoso. Vejam, sou ele. E esta cerca é onde tem a leoa. Mas ela está lá no fundo dormindo. Leão, o rei da selva. Este animal sim conheço. Avestruz. Saudades de lá na Casa Messica. Na minha cidade de Chimoio. Para os amigos que acompanham os vídeos aqui no nosso canal, sabem do que estou falando. Foi lá onde eu até experimentei a carne de crocodilo pela primeira vez. É isso. Este vídeo vai ficando por aqui. Espero que tenham curtido o passeio. Conhecendo o Zoom de Curitiba. É isso. Estamos tendo aqui bastantes experiências. E é, na verdade, Joselino, são experiências vividas. Estou numa só vez. Então, há aquela palavra que vou deixar aqui. Viva. Viva a vida. Porque a vida é um só. Né? Então, devemos aproveitar a cada segundo a nossa vida. E o que você está fazendo é muito legal. Continua, meu irmão. E nunca se esqueça que Deus sempre está no nosso olhar e nos protegendo. Por isso, meu amigo, não hesite em fazer aquilo que a sua cabeça diz e o seu coração fala. Então, sempre, sempre faça o seu melhor. E eu acredito bastante em você. O teu potencial é muito grande. Eu acredito que vais atingir a meta de um milhão. E será o primeiro moçambicano a ter esta meta. Porque você merece, amigão. Então, é nóis. Experiências interessantes. Já é o pôr do sol. Então, é isso. Este foi mais um vídeo. Aqui é o nosso canal. Pátria minha. Espero que tenham gostado. Não se esqueçam de deixar o vosso like. Se inscrever no canal. E ativar o sininho das notificações. Não esqueçam aí de me seguir em nosso Instagram. Porque eu vou percorrer pelo Brasil. Por muitos estados. Então, muitas informações dos lugares onde eu vou estar, eu passo no Instagram. Então, acompanhe aí o nosso Instagram. É isso aí. Temos um encontro marcado para o próximo vídeo. Tchau, meus amigos. Bom, perante o vídeo, eu fui vendo que tem variedade de animais que aqui na África e Moçambique, que é no Parque Nacional da Gorongosa, não existe. E o José Lino mostrou essa experiência. E eu estou muito agradecido porque aprendi algo em geral que tem aí no Brasil, em Curitiba. Então, meus amigos, este foi mais um vídeo aqui do canal. E quero te agradecer a você que se inscreveu, que deixou o seu like e compartilhou mais uma vez. Então, nós ficamos por aqui. Te convido a ter o nosso primeiro encontro. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.